Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evo e estou aqui para mais uma aula do sétimo ano de português. Vamos ver? No nosso roteiro de hoje, vamos ver de gramática, verbos e formação do imperativo. De ortografia, vamos ver plural dos verbos ter e vi, vamos ver também a diferença de mais, mas e mas. Vamos ver também a diferença de a com h e a sem h. Vamos em frente. Começando por verbos. Relembrando aqui, verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. E ele possui flexões de modo, de tempo, número e pessoa e voz. Na flexão de modo, o verbo pode ser flexionado no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Em tempo, pretérito, que é o passado, presente ou futuro. Número e pessoa, singular e plural. Sabemos que tem a primeira, segunda e terceira pessoas do singular e primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Na voz, temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, em relação à flexão, em modos verbais, temos o indicativo que expressa um fato certo, como por exemplo, eu gosto de ler livros de aventuras. Fato certo. Eu gosto de ler livros de aventuras. Acabou. O subjetivo, ao contrário do indicativo, expressa um fato incerto, hipotético, como por exemplo, talvez eu viaje. Veja ali a forma do verbo, viaje. Talvez eu viaje, um fato hipotético, não é certo. E o imperativo, que expressa uma ordem, um pedido, um conselho, por exemplo, venha aqui. Venha estar no imperativo. Tudo bem? Então, vamos fazer essa atividade para fixar um pouco desse conteúdo, tá bom? Observe os três modos ou formas verbais destacadas nas frases. A. Ele dirigiu com cuidado. B. Se ele não dirigisse com cuidado, poderia provocar um desastre. C. Dirija com cuidado, por favor. Então, as formas destacadas, dirigiu, dirigisse, dirija, são formas do verbo dirigir. Então, respondam. Em qual das frases acima o verbo expressa? A. Uma ordem ou pedido. B. Um fato hipotético incerto, duvidoso. E C. Um fato certo. Responda aí rapidinho e a gente já volta para conferir. E aí, responderam? Vamos conferir? Então, uma ordem ou pedido. Na letra C. Dirija com cuidado, por favor. Na letra B. Um fato hipotético incerto, temos aqui a frase B. Se ele não dirigisse com cuidado, poderia provocar um desastre. C. Um fato incerto. Onde está? Na frase A. Ele dirigiu com cuidado. Um fato certo. Fique sabendo. Vamos para uma dica aqui agora. Os verbos terminados em a R, ou seja, verbos da primeira conjugação, têm as formas verbais do subjuntivo e do imperativo negativo em E. Por exemplo, que eu ame está no subjuntivo, é do verbo amar, verbo amar da primeira conjugação, então termina ali com a letrinha E. Não fale a ele. Temos aqui o imperativo negativo, verbo falar, que é da primeira conjugação, então fica fale com E. Outra dica. Os verbos terminados em E, R e R, ou seja, da segunda e terceira conjugação, têm o subjuntivo e o imperativo negativo em A, diferente dele. Então, que eu coma, subjuntivo, verbo comer, segunda conjugação, termina em A. Não comas tu. Imperativo negativo, verbo comer, segunda conjugação, A. Tem o S ali, mas a terminação da vogal A. Formação do imperativo. Vamos ver. O imperativo afirmativo se origina do presente do indicativo e presente do subjuntivo. Vamos ver como é que é isso. Bom, temos aqui o imperativo afirmativo. Aqui temos o presente do indicativo e presente do subjuntivo. Veja que a segunda pessoa aqui vem do presente do indicativo. Corta aqui o S, temos come e também aqui na segunda pessoa do plural. Comei. Já as outras pessoas ali vêm do presente do subjuntivo. Veja que ele coma, comamos e comam. Observe que no imperativo o pronome vem depois do verbo, tá bom? E não temos a primeira pessoa. Por quê? No imperativo nós temos o quê? O pedido, uma ordem e um conselho. E a gente não faz isso com nós mesmos, não é? Mesmo que a gente faça, dê um conselho para nós mesmos, tal, você dê um conselho para si mesmo, você não faz isso se referindo à primeira pessoa. Você se trata como uma terceira pessoa. Então, no imperativo nós não temos primeira pessoa. E a formação do imperativo negativo possui as mesmas formas verbais do presente do subjuntivo com a negação, que é a partícula não, anteposta à forma verbal. Vamos ver como é. Então, temos imperativo negativo, imperativo sem primeira pessoa. E aqui, veja que as formas verbais são as mesmas do presente do subjuntivo. Andes, andes, ande, ande, andemos, andemos, andeis, andeis, andem, andem. Com a partícula não, que é de negação, já que é imperativo negativo, e o pronome depois do verbo, tá bom? Vamos ver agora sobre o verbo pronominal. Que verbo é esse? É aquele que se conjuga com dois pronomes. Um pronome reto e um pronome oblíquo. Mas, o pronome reto, ele pode ser subentendido. Por exemplo, queixei-me. Eu não preciso dizer eu queixei-me, porque o verbo queixei já está ali claro que está na primeira pessoa, porque nós sabemos que a desinência, ou seja, a terminação do verbo, diz em que pessoa está. E depois ali, de queixei, temos o mi, que é um pronome oblíquo. Então, temos o exemplo aqui com o verbo lembrar-se. Então, o verbo pronominal, normalmente, quando ele está no infinitivo, ele vem com esse se. Então, lembro-me, lembraste, lembra-se, lembramo-nos, lembraivos, lembram-se. Ali, está no subjuntivo. Que eu me lembre, que tu te lembres, que ele se lembre, que nós nos lembremos, que vós vos lembreis, que eles se lembrem. Então, no subjuntivo, o pronome vem antes do verbo. Então, vamos fazer uma atividade para treinar esse assunto aí. Leia o texto e responda as questões. Lembre-se de escovar os dentes diariamente após as refeições. Se não, vai queixar-se de cáris e dor de dente depois. Diga não à preguiça. Mantenha a saúde bucal. Respondem rapidinho. Já volto para conferir. Vamos conferir as respostas agora? Vamos lá. Letra A. Quais são as formas verbais na última frase? Diga e mantenha. B. Qual é a forma infinitiva desses verbos? Dizer e manter. E qual é a conjugação? Segundo a conjugação, porque é terminado em AR. E aqui, letra D, temos os verbos pronominais, lembre-se e queixar-se. Agora, vamos ver ortografia. Vamos começar com o verbo ter e seus compostos, assim como o verbo vir e seus compostos. Como é isso aqui? Eles recebem acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Vamos ver. Temos aqui alguns verbos com ter e vir. Vejam. Ele tem, no singular. Eles tem, plural. Ou seja, na terceira pessoa do plural, para diferenciar, temos aqui o acento circunflexo. Então, tem, vem, detém, obtém, retém, intervém, mantém, contém, abstém, provém. Quando você quiser colocar no plural, coloque um acento circunflexo, ok? Vamos continuar a cortografia. Vamos ler aqui esse quadrinho. Estudar é bom. Quanto mais estudo, mais conheço o mundo. Mas, às vezes, dá uma preguiça, aí me lembro daquelas situações más da vida. Falta de trabalho, dificuldades no futuro, e a preguiça vai logo embora. E aí, vocês prestaram atenção nessas palavras grifadas aí, ó? Mas, 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 mas. É diferente na escrita, não é? Vamos ver aqui o que é cada uma delas. Bom, mas, mas e mas. O mais com i é um advérbio de intensidade. Veja só. Quanto mais estudo, mais conheço. Quantidade e intensidade. Já o mas sem i é uma conjunção. Uma conjunção adversativa. Veja ali. Quanto mais estudo, mais conheço o mundo. Mas, às vezes, dá uma preguiça. Quando é que a gente usa esse mais sem i? Quando a gente pode substituir por porém. Veja, quanto mais estudo, mais conheço o mundo. Porém, às vezes, dá uma preguiça. Não deu para substituir ali? Então, é mas sem i, que é uma conjunção. E o mas, com acento, é um adjetivo feminino. Por exemplo, ali, situações más da vida. Ou seja, situações ruins da vida. Tá bom? E aqui, observe a diferença de significado e grafia nas palavras A com H e A sem H. Então, trabalho nesta firma há 10 anos. Há um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo. Pra tendo mudar de emprego daqui a 2 anos. Então, vocês perceberam alguma diferença aí entre esse A com H e o A sem H? Veja só. Trabalho nesta firma há 10 anos. Ou seja, quando a gente pode substituir por faz. Trabalho nesta firma faz 10 anos. Se refere a passado, não é? Uma coisa que já existe. E esse A com H é do verbo A ver. Aqui. Há um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo. Ou seja, existe um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo. Então, o A, quando ele é assim, com H, acento, ele é do verbo A ver. Tá bom? Já aqui. Pretendo mudar de emprego daqui a 2 anos. Veja que nessa frase nós já estamos falando de futuro, não mais de passado. E esse A, I sem H não é do verbo. Ele é uma preposição. Ok? Conclusão. Nós vimos de gramática na nossa aula de hoje os verbos que podem ser flexionados em modo. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Em tempo, pretérito, presente e futuro. Em número e pessoa. São primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E também em voz. Que temos a voz ativa, passiva e a voz reflexiva. Vimos que a formação do imperativo afirmativo vem do presente do indicativo mais o subjuntivo. E a formação do imperativo negativo vem do presente do subjuntivo, mas a partícula não, que é de negação. Vimos também o verbo pronominal, que é aquele que tem o pronome reto e o pronome oblíquo. Lembrando que o pronome reto não precisa necessariamente aparecer na frase, porque a forma verbal já revela que pronome é aquele. E de ortografia nós vimos o plural dos verbos ter e vir, que sempre tem um acento circunflexo, não é, para indicar aquele plural. Vimos também a diferença de mais, mas e mas. Mais é um advérbio de intensidade. Mas, sim, é uma conjunção adversativa. E mas, com acento, é um adjetivo feminino. Vimos a diferença de A com H e A sem H. A com H é do verbo haver e se refere a passado, enquanto o A sem H é uma preposição e se refere a futuro. Então, essa aula foi baseada no Caderno do Futuro de Língua Portuguesa para o sétimo ano. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima. Tchau, tchau!